A Microsoft fez a maior aquisição da história no mercado de tecnologia. Uma compra de 69 bilhões de dólares. Muito maior que a aquisição do Twitter pelo Elon Musk, por exemplo. Isso faz parte da estratégia da Microsoft no gigantesco mercado de games. Aliás, para conseguir fechar o deal, ela teve que se comprometer a manter por 10 anos os lançamentos de jogos no seu arquirrival PlayStation. Uma história que vale a pena você entender. A gente vai mergulhar no programa de hoje, no mercado de games, e mostrar as estratégias surpreendentes que estão no radar da Microsoft. Roda a vinheta! Olá, o Cafeína tá no ar! Pessoal, a gente tá dando aqui uma mexida, uma incrementada no Cafeína, deixando o conteúdo mais completo, mais robusto, trazendo novas referências. Depois, comenta aí o que é que você tá achando. Fechado? Isso aí ajuda a gente a identificar qual é o norte, se a gente tá acertando na nossa estratégia. Olha só, muita gente curte jogar um videogame no tempo livre pra relaxar. Mas esse mercado tá movimentando muito dinheiro. E não é só com as cartinhas que a turma compra no jogo de futebol. A Microsoft, dona do Xbox, resolveu apostar pesado nesse mercado com uma série de aquisições. No último dia 13 de outubro, foi finalmente aprovada a compra da empresa de videogames Activision Blizzard pela Microsoft. Essa operação ficou travada na justiça por quase dois anos por questões regulatórias antitrust. Ela foi contestada em mais de 16 países. Mas a disputa mais difícil foi na Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos, no processo mais trabalhoso pra Microsoft desde 2001, quando a companhia do Bill Gates foi acusada de monopólio por sua estratégia com o Internet Explorer contra o Netscape. Lembra disso? Enfim, a liberação nos Estados Unidos só aconteceu depois da Microsoft se comprometer a manter os jogos da Activision no rival PlayStation por pelo menos 10 anos. A Microsoft, dona do Xbox, não vai poder deixar de lançar os produtos na outra plataforma, sua arquirrival. Isso por pelo menos uma década. Se você joga videogame, sabe que existe uma batalha entre os dois consoles por franquias exclusivas e o processo de aquisição acabou revelando também muitos documentos internos da Microsoft que mostram o plano dela de fazer ainda mais compras. Até o fim do vídeo, a gente vai examinar esses planos. A primeira coisa que chama muito a atenção nessa compra é o valor que a empresa fundada pelo Bill Gates pagou. A operação foi avaliada em 69 bilhões de dólares, a maior do setor de tecnologia de toda a história. Olha aí a lista das maiores aquisições no setor. A cifra da Microsoft comprando a Activision Blizzard supera com folga, por exemplo, outra gigantesca, a compra do Twitter pelo Elon Musk, aquisição avaliada em 44 bilhões de dólares, a terceira maior da história. E supera de longe também a compra do LinkedIn pela própria Microsoft, que nem aparece nessa lista e que foi avaliada em 26 bilhões de dólares. Como a Activision era uma empresa de capital aberto listada na Nasdaq, a Microsoft teve que pagar 95 dólares por ação para os acionistas para conseguir fechar a compra. Para contextualizar um pouco essa operação, ela foi tão cara porque a Activision Blizzard é uma das maiores empresas de games do mundo, dona de algumas das principais franquias também. Ela é dona da série Call of Duty, de jogos de tiro em primeira pessoa, que já lucrou mais de 30 bilhões de dólares. Para a galera mais do RPG, a Activision era dona também dos jogos World of Warcraft e Diablo. Para os mais velhos, ela era dona do Candy Crush Saga, aquele joguinho de celular que virou febre uma época e ainda hoje tem boa aceitação. Pode não parecer, mas o Candy Crush já rendeu, já faturou mais de 20 bilhões de dólares. A Microsoft todo mundo obviamente já conhece, mas só para trazer alguns números, ela é a segunda maior empresa de capital aberto do mundo, atrás somente da Apple, com um market cap de mais de 2 trilhões e meio de dólares, à frente de outros gigantes como a Sal de Aranco, a Alphabet e a Amazon. A Microsoft é responsável por 7% do índice S&P 500. A empresa tem várias fontes de renda importantes, como a parte de ferramentas de trabalho, tipo Windows e Office, e também os serviços de nuvem, como a Azure. Recentemente, a Microsoft vem investindo bastante também em tecnologia, em tecnologia não, isso já investe desde sempre, em inteligência artificial. A companhia investe na OpenAI, a dona do chat GPT. Isso já faz algum tempo, mas esse ano fez um novo aporte de 10 bilhões de dólares para integrar a tecnologia nos seus serviços como o Bing. E a Microsoft está de olho ainda em expandir a sua participação nos games, um mercado que movimenta anualmente mais de 200 bilhões de dólares. Em 2022, dos 198 bilhões de dólares de receita da Microsoft, 16 bi vieram da parte de jogos. No último balanço, divulgado em outubro, essa parte de serviços ligados ao Xbox teve um aumento de 13%, sendo um dos destaques positivos do balanço. A divisão de games da Microsoft já é antiga, com o primeiro Xbox sendo lançado em 2001. E antes disso, a companhia já fazia seus próprios jogos, como a série Flight Simulator. Mas nos últimos anos, a área passou por um redirecionamento para se alinhar com o foco no Cloud Gaming, integrando com outras tecnologias da marca. E no serviço de assinaturas Xbox Game Pass, que funciona meio que como um Netflix de jogos. Atualmente, o serviço tem mais de 25 milhões de assinantes e a intenção é fazer ele crescer mais. Aí que entram as aquisições estratégicas, como a da Activision Blizzard. A primeira grande aquisição aconteceu em 2014, quando a Microsoft comprou a Mojang, criadora do Minecraft, voltada principalmente para o público mais jovem, né? Isso por um valor de um bilhão e meio de dólares. Em 2021, ela comprou a Zenimax, dona das séries Elder Scrolls, Fallout e Doom. Na época, o valor da compra foi de 8,1 bilhões de dólares. Fora todas essas aquisições, durante o processo de compra da Activision, uma série de e-mails e documentos internos acabou vazando, mostrando uma estratégia ambiciosa de fusões e aquisições com vários outros alvos potenciais sendo analisados. A lista vai de estúdios como a Bung, de Destiny e a IO Interactive, da série Hitman, até alvos mais distantes. A SEGA, dona do Sonic, aparece entre os estúdios considerados para um M&A, enquanto a Nintendo é descrita como o asset ideal para a divisão de jogos da Microsoft e sinalizada como uma possível conquista para a carreira do seu diretor, apesar das dificuldades envolvidas em ir atrás de uma concorrente direta em hardware. Até a Valve, dona da Steam, foi mencionada como tendo apoio para uma compra no caso da oportunidade aparecer. Com tudo isso, o mercado começou a se movimentar em torno de empresas que podem ganhar com a saída da bolsa de uma das principais concorrentes e, eventualmente, se tornar alvo dessa política ambiciosa de aquisições pela Microsoft ou por outras empresas de tecnologia. A ação da Take-Two, dona das séries Grand Theft Auto, Red Dead Redemption e NBA 2K, é uma das favoritas, com mais de 30% de alta no ano. E, além disso, foi confirmada a expectativa do lançamento de um novo GTA, o que animou ainda mais os investidores e impulsionou as ações também. Todos esses são fatores que fizeram o banco de investimentos Raymond James classificar a ação como Outperform. A Electronic Arts, que tem no seu portfólio The Sims, EA Sports, e também Battlefield, é outra ação com potencial para ser adquirida por uma gigante. Fora dos Estados Unidos, empresas como a Ubisoft, do Assassin's Creed, e a CD Projekt, do The Witcher, também são vistas como objetos potenciais de compra. Agora, depois desse panorama feito sobre o mercado de games, vários nomes, empresas, jogos e tal, eu quero saber a sua opinião. O que é que você acha da estratégia da Microsoft no mercado de games? Vai dar certo? A Microsoft vai se consolidar como o grande player desse segmento? Quem é que vai dar mais trabalho para ela daqui para frente? Qual é a sua aposta para os próximos anos? Quem se destaca? Conta aí para a gente nos comentários. Muito obrigado pela companhia até aqui no Cafeína. Não esquece de deixar um like para a gente nesse vídeo e se inscrever no nosso canal Invest News. Sempre muito bom ter aqui você com a gente. Obrigado mais uma vez pela parceria Bons Investimentos e até o próximo programa, pessoal. Tchau!